Estamos de volta, mais provas do Big Tweet Brasil. Vocês sabem que eu estou tão emocionado que estou suando aqui, mas tudo bem. Eu sou quem demonstra aqui as provas do Big Tweet Brasil, tá? Eu sou o vencedor da edição número 8. Acho que é a 8. Se eu errei aqui, vai aparecer em cima aí de que edição que eu fui campeão, ok? Tem muita gente que não gostou, mas eu estou nem aí. Ok, estamos aqui agora para ajudar vocês, para mostrar para vocês como se realiza a prova, ok? Agora a prova que vamos realizar é a tampa no alvo. Para a prova tampa no alvo, vocês vão precisar de um copo descartável. O certo seria um copo pequeno, hein? Um copo daquele melhor, o comum. Mas eu não achei, eu achei esse. Vocês vão precisar de um copo descartável. Vocês vão precisar de fita crepe. Fita crepe, tá? Isso aqui é fita crepe, ó. Quem não sabe que é fita crepe, tá? Fita crepe e... O que mais não vai precisar? Eu pus aqui, deixa eu ver. Vamos lá, pesquisar. Aqui, ó. Ó, eu... Se eu fosse vocês, eu pegava mais. Eu só peguei três aqui, que eu não achei mais. Eu não sei. Quando a gente precisa das coisas, a gente nunca acha. Tem um negócio aqui, ó. Olha o que eu tive que usar, o que eu ia usar para fazer a prova das bolinhas no palito. Eu até rasguei aqui já e coisei, tá? Mas eu não vou precisar, porque eu consegui um elástico de dinheiro no último minuto do jogo. Ok? E vocês vão precisar também de uma régua. A régua de 30 centímetros. Mas o que vocês vão fazer? Olha aqui. Aqui não tem a câmera de cima para pegar, mas eu vou explicar para vocês, tá bom? Deixa eu achar a ponta da fita. Vamos ver se a luva vai ajudar. Galera, vocês vão precisar de 22 centímetros. 22 centímetros. Eu vou colar aqui, ó. 22 centímetros, tá? Ó, 22 centímetros. Eu vou marcar aqui onde é o 22. Vamos pegar no zero aqui, ó. Zero e no 22. No 22 aqui eu vou fazer uma cruz, tá? Fazer aqui uma cruz. 22. E eu vou ter que colar um pedacinho no copo para ele não cair, tá, galera? Se esse copo cair aqui, ó. Aqui é o começo da fita, então aqui é 22 centímetros, tá? O copo não vai cair. 22 centímetros. E o que você vai fazer? Eu já falei, né? Você vai precisar de um copo descartável, fita crepe, uma régua e tampas de garrafa PET, tá bom? Aí eu medi aqui, ó. 22 centímetros. Não, tá errado. Aqui não é 22 centímetros. 22 certinho. 22 copo, por favor. É aí, filhote. É aí. Fica aí. 22 centímetros, tá? Vocês não serão mais necessários. Muito obrigado pela ajuda. Aí você vai posicionar nos 22 centímetros a garrafinha, a tampinha da garrafa PET e você vai bater com o dedo aqui. Ela vai fazer... Ela tem que cair lá dentro. Detalhe, você precisa colocar duas tampinhas dentro do copo, tá bom? Você vai colocar duas tampinhas dentro do copo. Quem colocar duas tampinhas dentro do copo primeiro, em menor tempo, ganha, tá? Ganha e vai pro PD. E ganha o PD. E quem não fizer, quem mandar por último ou quem coisar, vai ser eliminado, ok? Em caso de empate, quem mandou primeiro ganha e quem mandou por último é prejudicado. Será que nós vamos conseguir? Eu vou tentar aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir. Até agora eu fiz todas, né? Eu não sei se eu vou conseguir. Ó, errei. E a tampinha já foi pro chão. Já me ferrou, já, hein? A tampinha já foi pro chão. Ó, errei também. Você tem que fazer... Calma não, viu? Não vale usar nem de outros artifícios, hein? Ó, também errei. Errei também. Errei de novo. Quantas vezes eu falo errei? Ó, tá? Você tem que encaçapar a tampinha dentro do copo. Não. Quase. Vamos lá, filho. Aja a bateria pra máquina, hein? Se a bateria acabar, vai embaçar o meu cronograma. Quase. Peguei ela antes dela cair no chão. Também não. Eu não sei não, gente. Pera aí. Eu vou ter que tirar a luva, vai. Eu vou ter que tirar a luva que a luva tá me atrapalhando. E tá comendo muito tempo. Ok? Ficou pior. Ó. Não deu certo. Bateu na trave. Nada. Mais uma pro chão. Já é. Se essa daqui cair no chão, eu não vou coisar, hein? Olha. Cuidado. Como que não coisa, hein? Vou com o cacamonte pra pegar elas e coisar. Quase. Quase. Galera, vocês viram? Quase. Olha aí. Meu Deus do céu. Eu não tô sabendo coisar. Vamos fazer com mais calma. Quase. Deixar a mão aqui pra levar referência a mão. Uma. Conseguiu uma. Vou pegar aqui que eu tô coisando. Vou pegar as outras. Tá? É que vocês não vai fazer isso. Vocês vão ter que pegar um monte de tampinha. O filme não gastaiou aqui. O filme. Vocês vão pegar um monte de tampinha e vão fazer. Ó. Eu coloquei uma, né? Mas vocês vão ter um monte de tampinha. Vai ter gente ajudando. A pessoa vai colocar as tampinhas aqui pra você não coisar. Ficou a mão aqui que a mão ajudou. A mão deu sorte. Ficou a mão aqui. Que dentro tá as duas. Vocês viram, né? Eu vou pôr um replay nesse coisar. Tá? Então. Fita crepe. Régua. O copo. 22 centímetros. Bate na tampinha. A tampinha tem que enrolar e cair lá dentro. Quem conseguir colocar duas tampinhas e fizer em menos tempo ganha o PD. E o último colocado. Quem não mandar e por aí vai. Vai ser eliminado. Em caso de empate. Quem mandou por último será prejudicado. Ok? Encerramos mais uma prova com sucesso. Cadê o coisinho? Ah. O coisinho nem veio aqui vibrar comigo. Eu joguei ele ali no canto. Ele dá coisado. Obrigado pela presença. Visitem o meu canal. O link está na descrição. Me sigam no Twitter. Sigam também o Big Tweet no Twitter. No Facebook. No YouTube. E isso daqui é mais uma descrição da prova do Big Tweet Brasil. O melhor web reality do Brasil. Big Tweet 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 Brasil. E o logo no Twitter. 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 E o logo no Twitter.